Ameaça neutralizada. Suprimentos acabando. Enviar pacote de ajuda. Pacote entregue. Sentinela encoraçada, pronta para envio. Alvo batido. Sentinela encoraçada, pronta para enviar. Sentinela encoraçada. Sentinela encoraçada. Ameaça neutralizada. Perdeu. Faltão disponível. Ameaça neutralizada. Branco atirador. Sentinela encorçada. Pode correr, mas não pode se esconder. Tem o malvado. O robô inimigo foi desativado. O robô conectado. Desative. Deitei ele. Vante pronto para o despacho. Perímetro estabelecido a 10 mil pés AGL. Deitei ele. Pacote de ajuda em espera. Estação, combustível do Vante verificado. Pacote entregue. Pedido de Vante prioritário recebido. Redirecionando. Núcleo de energia aguardando ordens. Núcleo de energia enviado. Frota de... O que vai fazer? Oünk. Os dois. São dois. Mercham-se! Mercham-se! Continue enforçando. A gente consegue. Prophet apagado. Combatante inimigo. Baixa de milico. Robo inimigo desativado. Relógio da missão parando. Sistemas do robô inimigo conectados. Nui, morto em ação. Apagado. Combatante agora, vai! Levamos uma churra, mas não paramos aqui. Manda ver. Inibigo abatido. Tempo de missão estendido. Proteção. Garanta que o robô chegue à base inimiga em data. Sistema de inicialização concluída. Sistemas conectados. Baixa de trono. Inibigo com armas. Vante vindo. Vante vindo. Vante em espera. Dispassar Vante. Inibigo com armas. 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 Pacote de ajuda aguardando ordens. LT do Vante em 50%. Unidade de fogo neutralizada. Valeu pelo serviço. Antibarcado da A.O. Água bateu. Solicitando reabastecimento. Nosso robô foi reiniciado. Pronta para enviar. Franco atirador. Abaixe-se. Robô ao alcance. Abra o caminho para ir. Presa. Batida. É assim que a gente faz as coisas. Preparem-se para a próxima rodada. Duração da missão estendida. Proteção. Evite a entrega daquele robô. Comando. Pacote de ajuda na minha área. Robô conectado. Desative. Perímetro estabelecido a 10 mil pés. A gele. Suprimentos entregues. Abandonando a A.O. Ataque relâmpago em espera. Bateria do Vant. Cuidado positivo. Cassino 2-4. Dois acertos. Confirmado. Na mosca. Cassino 2-4. Valeu pelo serviço. Vant partindo da A.O. Granada, Bessons. Louie, morto em ação. Abandonando. Outrider abatida. Faltou um pronto. Faltou um pronto. Tempo acabando. Acabe com isso. O robô inimigo foi desativado. Sistema do robô inimigo conectados. Derturmação completa. Exatamente como planejado. Bom trabalho. É isso aí, pessoal. Câmbio. Desligo. Um tiro, uma baixa, não vai nem ver a placa. Um tiro, um tiro, uma baixa, não vai nem ver a placa, 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 não vai 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 ver Transcrição e Legendas Pedro Negri